Oi galerinha tudo bem com vocês para vocês sejam bem agora é a parte 2 da aqui agora não sei se essa rua é tomado ferrada depois eu vou dar um Google ver se é tá aí eu tô mostrando essa parte vai a parte 2 agora são exatamente duas e meia hoje a 28 do set 2021 como você não tem toda a parte de Itaquera tô indo sentido o metrô shopping Itaquera tá mostrando um pouquinho para vocês se não for depois eu corrijo se não for voa tomada ferrara uma coisa assim eu tô mostrando um pouquinho para vocês aqui já já queria pedir por favor curta comenta deixa aquele like maroto que é PIVA Filmmaker no YouTube e com o mesmo nome siga no Facebook Instagram Tik Tok porque o blog do PIVA não existe mais troquei tô dando uma repaginar no canal mudando aqui ó eu tenho vários e até que tá bem arrumado conservado ó a prefeitura até que deu uma arrumadinha tá que era cheio de mata era feio e esse pedaço era feio e já se tocaram o fogo ali o massa e mostrar um pedaço para vocês certo e vou fazer vídeo de três minutos porque dá para me colocar no tiktok é o limite que ele aceita e no Instagram ele aceita até 10 minutos e no YouTube é ilimitado e no Facebook também é ilimitado só tô mostrando um pouquinho para vocês gravando só um pouquinho para vocês mostrando grava antes de passar eu peço a moto passar eu vou gravar o outro lado agora para vocês aqui é um parque não sei se é o parque linear uma coisa assim se eu tiver errado vocês me corrigem aí o Itaquera é grande é não sei se é o parque linear mas se não for vocês me corrigem eu não ligo não sai aqui é é o Julio Cesar do canal PIVA Filmmaker sou youtuber e faça o vídeo faça o vídeo mostrando para vocês o bairro em geral São Paulo onde eu vou gravar eu vou gravar mais daqui a pouco fui